O deputado federal do PTB, Daniel Silveira, vem sendo alvo de polêmicas há tempos, mas a coisa ganhou uma magnitude ainda mais estarrecedora por esses dias. Como se a recente condenação pelo STF por ameaças a instituições democráticas brasileiras não significasse nada, Daniel Silveira foi indicado pelo próprio partido para compor comissões da Câmara dos Deputados. As comissões a serem integradas por Daniel Silveira, seja como titular, suplente, vice-presidente, enfim, são de Constituição e Justiça e de Cidadania, de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Cultura, de Esporte e até de Educação. Pois é. Em defesa da nomeação de Daniel Silveira, o líder de seu partido, médico, pastor e deputado federal Paulo Bengston, disse a Globo. Honestamente, não vi o motivo de ter tanto alarde ou tanta balbúrdia acerca disso. Se formos analisar a vida de cada deputado e as comissões que cada um compõe, nós encontraríamos muitas coisas que não deveriam acontecer. Então, ele, repito, está no exercício do seu mandato e livre para exercer o seu mandato da forma plena. O argumento de Bengston é uma analogia que pode ser estandardizada basicamente da seguinte maneira. Como caso análogo, ele aponta que a conduta de deputados, e note que ele não expressa de quais e de quantos deputados ele está falando aqui, o que é preocupante, é eticamente questionável, e que esses mesmos deputados compõem comissões da Câmara. Como caso principal, ele aponta que a conduta de Daniel Silveira é, de forma semelhante, eticamente questionável, e conclui, finalmente, que não há razões para Daniel Silveira não compor uma comissão. Mas esse argumento é muito fraco. Bengston comete aqui a já mencionada falácia dos dois erros. Sim, ela é tão comum que tem o nome só para ela. Nesse tipo de raciocínio falacioso, o argumentador procura justificar uma ideia ou ação a partir de outra ideia ou ação que se sabe ser incorreta, errada ou censurável, mas não foi inibida, não foi desencorajada, punida, enfim. O problema é que o caso análogo é completamente relevante para o caso principal. Ou seja, o erro na conduta e na vida de outros deputados não justifica em nada os erros que dizem respeito a Daniel Silveira. Em poucas palavras, dois erros não fazem um acerto. O máximo que a fala de Bengston faz é apontar que os outros deputados que ele tem em mente estariam errados, e que Daniel Silveira também. Ao tentar justificar a indicação de Silveira comparando-a com casos de deputados que ele reconhece como questionáveis, ele só está colocando o Silveira na mesma caixinha desses outros deputados, a caixinha de gente fazendo coisas que não deveriam fazer. O argumento é irrecuperavelmente falacioso e consiste em um apelo desajustado à consistência. No caso, ele está apelando à consistência pela má conduta de nossos representantes políticos. Não, a conduta de certos deputados dessa casa é péssima, a gente tem que, a bem da consistência, manter um padrão ruim. E que história é essa de que Bengston não viu o motivo de tanto alarde gerado por essa situação? Quer motivo de alarde? Aqui vai um argumento rápido contra a indicação de Silveira. Primeiro, ele cometeu atos antidemocráticos, como pedir a volta da ditadura. Atacou e ameaçou o STF e seus ministros, lembrando que ele já foi condenado por isso a mais de oito anos de prisão, prisão em jogo no momento depois de Bolsonaro intervir. Ele tem descumprido decisão judicial imposta a ele pelo STF por não usar adequadamente ou de maneira alguma mesmo a tornozeleira eletrônica. E, portanto, não. Ele não deve integrar comissões da Câmara dos Deputados, especialmente comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania. E eu estou sendo brando na minha crítica. Precisamos acordar, precisamos lutar contra a impunidade, contra o desmantelamento de nosso país, que hoje no governo Bolsonaro vive um dos piores momentos de sua história recente. Outubro está chegando e a hora de fazer a grande diferença se aproxima. Críticas, sugestões e comentários são bem-vindos e os links das referências, como de costume, seguem na descrição do vídeo.